O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Primeira leitura, vemos a fidelidade de Deus que vai se manifestando através da fé de Abraão. Abraão está velho, perde, se despede de sua esposa, a sepulta, tem um único filho, Isaac, Mas é fervoroso nas promessas de Deus. Diante também da proximidade de sua própria morte, Abraão é o homem consciente De que também os seus dias estão findando, Mas não há lugar para desespero, Não há lugar para o temor. Abraão, Confiantemente, Chama seu servo mais velho Das orientações, Estas todas pautadas na fidelidade às promessas de Deus. Isaac não retornará À casa ou às terras de Abraão, Da origem de Abraão, Mas deve permanecer ali, Porque fora prometida a Abraão Aquela terra. E ali uma descendência numerosa. Abraão ora pela sua nora, Ainda não a conhecia, Não sabia quem seria, Mas pede Para que seja uma mulher Que ajude, Que seja parceira, Companheira, Esposa verdadeiramente, E também temerosa, Também fiel a Deus. Não por outra razão, Pede que seja Lá da origem dele, Abraão, E não dos cananeus. Ou seja, Uma pessoa que tenha também a fé em Deus, Para que junto a Isaac, Constituam a família e a descendência. E o texto mesmo de hoje já mostra, A confiança de Abraão, Deus enviará o seu anjo, Ainda no texto de hoje, Rebeca. Quem é aquele homem? Já se encanta por Isaac. Deus que vai sendo fiel Às suas promessas. Num olhar humano, O que há de diferente? Mas aos olhos da fé, A providência de Deus. No evangelho, Jesus chama Mateus, E não chama Mateus, Porque Mateus, Fosse, Um homem justo. Mateus fosse de fato, Um homem já preparado, Para a missão de ser bispo, De ser apóstolo. Não. O chama para, Justamente, Porque Mateus está doente. Olha que interessante. Os sãos não precisam de médicos. A nossa vocação também é um modo de Deus agir providentemente na nossa vida. Seja o matrimônio, Seja a vida consagrada. De nossa parte, É preciso, no entanto, A disposição em segui-lo. Em seguir a Deus que nos chama. E assim, Mateus, Sendo chamado, Uma única frase, Um olhar penetrante, Segue-me. Mateus, Segue o Senhor. É difícil para muitos compreender a questão vocacional. É difícil para muitos compreender a família como um lugar de consagração e de vivência da vocação. É difícil para muitos compreender a vida consagrada como uma resposta e um lugar de vivência, De realização pessoal. Não compreendem. Não compreendem os valores da família. Não compreendem a vida religiosa. Muitos não compreenderam por que Jesus chamara Mateus. Deus nos chama, Deus chama, Seja para dar cumprimento aos seus desígnios, Para dar cumprimento aos seus desígnios, Sendo que nesses desígnios está sempre a salvação de todos, Também daquele, Também daquela, Que é chamado e que é chamada. Quero misericórdia de Jesus e não sacrifício. Retomo a passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 6. Deus quer a conversão e a salvação de todos. Apresentemos nossas súplicas rezando, Ouvindo o Senhor nosso Deus.